Todo mundo sabe que criar conteúdo com antecedência e agendar para sair na rede social é a melhor forma de não ficar sem postar com frequência. Só que se você também usa o Instagram profissionalmente, sabe que esses serviços que fazem ações por você, conhecidos como automações, nem sempre se dão muito bem com a rede social. Apesar de que sim, existem várias automações de agendamento de posts que são permitidas pelo próprio Instagram, o Facebook lançou uma ferramenta que também agenda posts na sua rede social com o dia e hora que você quiser, com o conteúdo que você precisar, tanto para posts no feed do Instagram, como para vídeos no IGTV. Meu nome é Mila Rangel, sou consultor de redes sociais e se você não conhece o estudo de criação do Facebook, vem comigo porque hoje a gente vai lá para o meu computador para eu te ensinar como agendar posts. Antes de mais nada, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais porque tem conteúdo todo santo dia, agendado, postado manualmente, tudo para te fazer conquistar aquela comunidade de seguidores fiel e engajada que você sempre sonhou na sua rede social. Sem mais delongas, bora para o tutorial de hoje. Então, estamos aqui na área de trabalho do meu computador e eu vou te mostrar como fazer o agendamento, tá? Você vai pesquisar no Google por Creator Studio Facebook. É bem simples, é basicamente esse primeiro link que vai aparecer, business.facebook.com.br Creator Studio e você vai logar com a sua página do Facebook que está conectada à sua página no Instagram. Aqui em cima você pode selecionar entre Facebook e Instagram e você já vai ter direto o acesso aos seus últimos stories e posts, visualizações, número de curtidas e tudo mais. Aqui você pode segmentar o seu conteúdo por vídeo, por foto, por carrossel, por stories e por IGTV, tá? Aqui do lado você vem em criar publicação então. Você pode criar publicações para o feed ou para o IGTV. Eu vou selecionar aqui feed do Instagram, vou colocar a câmera aqui para esse lado para ficar melhor para você ver. E aqui basicamente as mesmas configurações lá do celular. Então aqui você vai colocar a arte do seu post. Pode ser um vídeo ou uma foto. Esse post aqui é um post que eu fiz pensando em empreendedores. 14 ações que você pode fazer pela sua empresa durante uma pandemia. Eu quero que esse post saia hoje à noite, 8 horas. Se você quiser, se for um post único, você seleciona a arte e pronto. Se for um carrossel, como é o caso, você vai ter que voltar aqui para selecionar as outras partes do post. Então tá aqui o nosso carrossel. Post com as 14 dicas que os empresários podem aplicar nas empresas durante esse período de isolamento social da pandemia. Aqui a gente vai escrever a legenda. Eu já me adiantei, já tô com a legenda escrita. É só para demonstrar para você. Então você vai digitar toda a sua legenda aqui e vai colocar as hashtags também, se você usa as hashtags. Tá? Vou colocar uns emojis aqui porque eu acho que deixam a leitura mais fluida. Deixam o texto um pouquinho mais colorido. E fica mais dinâmico para o leitor conseguir acompanhar. Eu acho que eles quebram a leitura com as cores dos emojis, os sentimentos que eles transmitem. O leitor se comunica melhor quando você faz isso. Ao invés do que simplesmente um texto enxuto sem nenhum tipo de cor de emoji. Pronto, coloquei minha legenda, selecionei os emojis. Agora eu vou para a localização. Eu sempre coloco aqui a minha cidade. E aqui embaixo você tem a opção de publicar também esse mesmo post na sua página do Facebook. Não é o caso. Aqui do lado você tem as configurações avançadas. Aqui você faz igual o Instagram, você pode desativar os comentários do post se você quiser. Ou se esse for um post patrocinado por uma marca, você pode colocar aqui o nome da marca. Para que apareça aquela tag na parte superior do post, parceria paga com marca tal. Também não é o caso. É um post de conteúdo comum da minha rede social. Quer adicionar mais conteúdo? Tem que fazer isso agora, tá? Se for editar o post depois, não tem mais como adicionar conteúdo no mesmo post. Então se certifique de que você realmente colocou tudo o que você precisava na parte de conteúdo. Se você colocou a legenda certinha. Se colocou a localização. E se você vai querer que esse post vá ou não para a sua página do Facebook. Confirmou tudo? Você tem três opções agora. Você pode publicar direto no Instagram agora. Pode salvar como rascun. Ou pode programar, que é o que a gente quer. Vou programar para hoje à noite. Às 8 horas da noite. Hoje às 8 horas. Poderia colocar qualquer dia, qualquer horário, tá? Hoje às 8 horas da noite. Programa. E pronto. O post já vai vir aqui para a seção de posts programados. Olha só. Tem post para hoje. Tem post para amanhã. Depois de amanhã. Já está tudo aqui programado para sair. Basicamente o processo é esse. Vamos supor que você agendou seu post. Agora você descobriu que tem um errinho. Colocou um erro na legenda. Ou colocou a data uma hora errada. Vai precisar rever sua programação. Como que você faz para ver isso? Clique lá no post que você criou. Vem aqui em editar a publicação. A única coisa que você não pode mais fazer é adicionar mais conteúdo. Mais fotos, mais vídeos no mesmo post. Mas pode editar a legenda. Pode editar a localização. E pode editar as configurações avançadas. De proibir comentários. Ou colocar conteúdo de marca. Só isso. Depois você vem aqui. Escolhe a nova data e horário. Verifica se está tudo certinho. Salva e programa. Tá ok? Basicamente é isso. Você viu como é extremamente simples? Não tem quase que segredo nenhum. É bem simples. E isso ajuda muito você a manter a frequência na sua rede social. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Eu te espero lá para a gente interagir muito pelos stories. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.